Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. E galera, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o Pix. Tem uma turma aí pedindo para mim falar desse tema aqui no meu canal e eu andei pesquisando, olhando outros vídeos aí e eu comecei a entender por que que a galera pediu para mim trazer esse tema aqui no meu canal. Bom, as informações mais oficiais do Pix você encontra na Play Store. Lá tem um aplicativo, é só você escrever Pix. Galera, eu falo Play Store porque eu uso o Android, tá? Mas para quem é usuário de iPhone aí, pode na sua loja também de aplicativo que o Pix eu acredito que esteja disponível lá também. E ao baixar o aplicativo, você abrir o aplicativo. Não é o Pix totalmente, é só um guia prático que eu vou mostrar aqui para vocês. E essas aqui são as informações oficiais dadas pelo Banco Central do Brasil, tá? É ele que criou o Pix, ele está criando o Pix e também ele que vai gerenciar todos aí o funcionamento do Pix. Lendo esses oito tópicos aqui, já dá para ter uma noção do que que vai ser o Pix. Galera, eu já resumindo tudo aqui, não vou ler um por um por causa do vídeo não ficar muito longo, mas resumindo aqui, o Pix é mais ou menos igual o PicPay que a gente já conhece, que está aí. Porém, é brasileiro, a coisa nossa, né? Vai ser a minha forma de transferência e recebimento, que vocês vão transferir aí via QR Code ou pelos dados pessoais. E a transferência e o recebimento do dinheiro vai ser, está prometido em poucos segundos. Você já tem um dinheiro disponível para você usar. Eu achei legal esse aqui, galera, ó. O cronograma de implementação dele. Está aqui todas as datas, fevereiro, abril, maio, que já passou, que foi as etapas que já teve do Pix aí, dos testes. O agosto foi o pré-lançamento do Pix. É pré-lançamento que mais quer dizer que não está sendo usado ainda. E em novembro, agora, menos de um mês, vai iniciar o Pix aí para toda instituição financeira. Em novembro, agora, um mês e pouco, vai iniciar a vigência do Pix para todos os usuários. Ou seja, a gente vai começar a usar o Pix a partir de novembro. Então, muitas, pelo menos aqui para mim, está chegando, dos bancos virtuais que eu uso, está chegando que a partir do dia 5 de novembro eu vou poder usar o Pix. Então, é a data prevista, tá, galera? Eu acredito, já que a galera pede a minha opinião aqui, eu acredito o seguinte, que esse Pix vai ser uma forma muito inteligente, né? E o governo, o banco aqui, central do Brasil, foi mais inteligente ainda. Ele reuniu aí o PicPay, Nubank, essas formas aí de pagamentos virtuais, instantâneos, e criou o Pix. Eu pensava, eu acredito também que milhões de gente pensava, teve o mesmo pensamento, que Pix seria uma sigla, mas não, Pix é nome. E outra coisa que eu pensava, e eu acredito também, milhões de pessoas pensou, pensava também, é que seria um aplicativo a mais para o telefone. Aí, será que eu tenho que baixar o Pix e usar um aplicativo a mais? Não, pelo que eu andei vendo aqui, o Pix vai ser uma ferramenta de extensão. Ele vai ser só uma extensão para a instituição financeira, ou seja, ele vai ser agregado dentro do aplicativo que você já usa. Então, não vai precisar baixar a Pix e usar Pix, abrir um programa chamado Pix, não. Então, dentro dos seus bancos aí, eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho as minhas contas aqui, e vou mostrar para vocês aqui rapidinho, quer ver? Mudar a tela aqui. Primeiro eu vou abrir o Nubank, que ele já está mais fácil aqui para abrir. E está aqui, galera, o Pix, pode observar dentro do Nubank. Ok? Não, é por isso que eu disse. Ao contrário de que muitos pensavam, o Pix não vai ser um aplicativo físico, você vai ter que instalar o Pix. Ele vai ser agregado já dentro da instituição financeira que você usa. Vou clicar aqui. Eu já fiz o pé cadastro. Ele está perguntando aqui, você quer registrar seu celular, ou seja, fazer um pé cadastro já do Pix. E eu vou clicar aqui sim, que eu quero registrar o meu telefonista aqui mesmo. Aí ele enviou um código para mim via SMS, no qual eu vou olhar e jogar aqui. E ele já deu uma mensagem aqui. Pronto, salvamos as informações que você escolheu. Ou seja, assim que o Pix for habilitado, o Nubank vai gerar um QR Code, uma chave para mim. Aí alguém for me fazer um pagamento, é só apresentar esse QR Code, igual a gente já faz no PicPay. É a mesma coisa, galera. Não vai mudar pouquíssima coisa. Só que eu vou fazer um outro vídeo, galera. Se você deixar muitos comentários, compartilha esse vídeo. E quem não for esquecer, se inscrever no canal e pedir. Eu vou fazer um outro vídeo, assim que iniciar a vigência do Pix. Qual vai ser o melhor, PicPay ou Pix? Vamos fazer uma comparação aqui. Mas já desde antemão, eu particularmente prefiro. E também digo que a galera toda aí que estiver vendo esse vídeo, também prefiro usar o Pix. Porque o Pix vai ser uma ferramenta nossa, uma ferramenta criada no Brasil, uma ferramenta brasileira. Então a gente tem que dar moral coisa de casa, né? Para quem vai usar o PicPay? Eu nem sei de onde que vem. Eu acredito que seja dos Estados Unidos. Eu acredito, não tenho certeza. Então, a gente tem que usar uma coisa que é nossa. Mais um outro banco aqui, o PicPay, ele é um banco, tá? O próprio PicPay, abri aqui para vocês, galera. Ele traz o Pix também, ó. Está aqui do ladinho, está vendo? Ele já vai usar o Pix. Se você cadastrar aqui, eu vou clicar aqui, ó. Está vendo? Ele já traz tudo aqui, ó. Envia e recebe na hora, sem taxa com o Pix. Ele já faz esse serviço e ele também vai entrar na concorrência aí da galera. Ele vai fazer o Pix pelo PicPay. Ou seja, se você já pode transferir de um outro banco, dessa forma, sem taxa, rapidinho, é só clicar aqui que é registrar, já está aí todos os meus dados. E prontinho, não precisou de colocar código nenhum. Já registrou. Galera, eu acredito, uma dúvida que a galera vai ficar aí, é sobre assim, se eu uso vários bancos, eu tenho aqui quatro ou cinco bancos, né? Instituição Financeira. E todas elas vão pedir o cadastro do Pix. Como que vai fazer? Vai ser um código único? A gente se sabe muito pouco sobre o Pix, mas eu acredito que cada instituição vai lançar um código diferente, tá? Ou seja, vamos colocar um exemplo. É só exemplificando. O QR Code lá, se tiver uma chavezinha aí, vamos supor, 0010. É o PicPay. Aí, vocês vão fazer no banco. Aí, se eu achar, vai ser 0011. Isso é só para entender, tá, galera? Isso é... É só suposições, tá? Eu, então, acredito assim, que cada banco vai ter o seu... Vai gerar o seu QR Code. Porque na concorrência, você tem que escolher, ah, hoje eu quero receber pelo PicPay. Eu vou dar o código do PicPay. Ah, hoje eu quero fazer uma transferência pelo... O Santander, então, vou usar o QR Code do Santander. E eu vou fazer uma previsão aqui, galera, desse Pix, tá? Isso é uma previsão minha. Anote aí, preste atenção. E quando ele começar a vigência dele, nós vamos fazer um comparativo aqui para ver se eu acertei ou não. Então, a minha previsão é a seguinte, eu acredito que com o Pix, 60% aí da galera esperta, da galera alternada, assim como eu e você, vai deixar de usar o dinheiro físico e passar a usar saldo eletrônico. E não faz sentido. Se você pode receber, se você pode transferir, para que usar o dinheiro físico? A nota, o papel, né? Muito mais seguro dessa forma aqui no dinheiro virtual. Eu, particularmente, já tenho um bom tempo. Aí, desde antes que começou essa pandemia, já utilizava cartão de crédito. E com o PicPay, comecei a usar a transferência pelo PicPay. É compra de combustível, é compra no supermercado, é compra de passagem, etc. Muitas coisas. Então, eu faço essa previsão aqui, que as notas, o dinheiro físico, 60% da galera aí vai deixar de usar. Eu já estou incluso nesse aí, tá? E se você também, galera, for usar dessa forma digital, só com o meio de transferência, se você já usa o dinheiro só de forma digital, já deixa de usar a moeda física, deixe seus comentários aqui. Vai lá, só para os comentários, deixe seu comentário aqui sobre esse vídeo, sobre o Pix, o que vocês pensam. Vai ser muito legal para a galera estar sabendo aí. E eu acho que eu já falei tudo. E, galera, e outra previsão que eu também faço é sobre as maquininhas. Eu acredito que vão reduzir bastante o uso das maquininhas de cartão de crédito. E o Pix, assim, em muitos lugares vão ficar muito facilitado o pagamento. E eu acredito que também, assim, as formas de pagamento vai ampliar muito com o Pix. Essas lojinhas aí, bares pequenos, mercadinho, feirantes, mas do interior de cidades menores, vai poder usar, não vai precisar de máquina. É só ele criar uma conta aí num banco de sua preferência, se cadastrar no Pix, e começar a fazer esse tipo de utilização. Colocou o QR Code dele à disposição, ele pode tirar uma foto, escanear o QR Code, deixar lá colado em algum lugar. A pessoa comprou, fez a leitura, pagou. Então, isso vai facilitar a vida de muita gente. Eu acredito. É só usar a imaginação, usar a criatividade. O que eu volto a falar, porque o PicPay já é essa realidade, já se usa muito isso. Você já vê o QR Code do PicPay pregado em várias lojas. Um pagamento muito fácil. É só ler o QR Code, ver o que transferiu. Acabou, você pegou o seu comprovante e vai embora. E acho que é isso, galera. Eu creio que eu falei bastante que a galera queria ouvir. E se alguém ficou com alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, corre aí nos comentários e deixe seus comentários, que eu respondo com muito carinho. E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os demais vídeos. E vai dando essa força aí no canal desse imagem. Que eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!